O UFC Sheriff anunciou a contratação de Dabney dos Santos. O médio ofensivo nascido em Holanda transfere-se assim para o clube campeão da Moldávia. Dabney começou nas equipas jovens de Abkoud e Zuburgia. Em 2009, transferiu-se para a Academia de Futebol do AZ Akmar, onde passou grande parte da sua carreira profissional. Nos últimos dois anos, usou a camisola do Sparta Rotterdam e do Heracles FC. Um dos atacantes mais formisores da Holanda, já foi convocado várias vezes para as seleções dos calões jovens da Holanda.